Chama-me a buscar-me em cita Ciganeira mais bonita Do que um sonho e uma misão Dizia que era a cigana Mais bonita da caravana Mas não o meu coração Dizia que era a cigana Mais bonita da caravana Mas não o meu coração Os afagos e carinhos Perdeu-os pelos caminhos Sem nunca os ter conhecido E andou-os cada aventura Com quem anda à procura Com um grão de areia pedido E anda buscando aventura Com quem anda à procura E um grão de areia pedido Numa noite do ar Viu-se um cavalo de areia pedido E dois cavalos fugiu Carmecita, carmecita, carmecita Com quem anda à procura Com quem anda à procura Carmecita, carmecita, carmecita Carmecita, 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 carmecita Carmecita, 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 carmecita E aí